Os 10 melhores jogos de Atari Em décimo lugar, Keystone Capes No game seu objetivo é chegar ao bandido no menor tempo possível Desviando de uma série de obstáculos Podendo escolher entre elevadores e escadas rolantes para chegar no andar seguinte Esse jogo é bastante desafiador E suas fases mais avançadas são extremamente difíceis Aviões, ioiôs e carrinhos de supermercado se movem em velocidade cada vez maior Exigindo coordenação perfeita para completar a fase E em nono lugar, Mega Mania Nesse frenético shooter você enfrenta inimigos bastante desafiadores de uma forma nada convencional Scroll lateral, que vai abaixando progressivamente até achatar sua nave no canto inferior da tela Um jogo que até hoje exige a máxima concentração do jogador Mega Mania é interessante e inovador E em oitavo lugar, Space Invaders Foi um dos games mais aclamados e preferidos do Atari No game, de acordo com que os monstros vão descendo A velocidade do jogo vai aumentando Tornando o jogo bastante desafiador E em sétimo lugar, Senior Crash Pode-se observar a diversidade de tarefas que cabe ao jogador terminá-las Característica dos games da Action Vision No game você tem que derrotar ondas de inimigos, resgatando mergulhadores e levando-a à superfície E ao mesmo tempo, abastecendo um submarino com oxigênio E em sexto lugar, Enduro É quase impossível acreditar que Enduro não tenha entrado na lista dos jogos mais vendidos Aparentemente, o sucesso desse jogo no Brasil era bem maior do que em outros países Pois na indústria nacional, a pretaria do cartucho disputava a colocação com Riven Rage e Pitfall Até hoje, algumas pessoas nerds passam horas jogando Enduro E batendo seus recordes O jogo é muito viciante Para é que esse jogo era equivalente a Unite for Speed E em quinto lugar, Montezuma Revenge Lançado pela empresa Parker Bros Esse game de plataforma cujo layout lembrava uma mistura de Mario com Pitfall É um dos preferidos pelos jogadores mais hardcore Que consideram bem produzido e único De fato, pode-se perceber a variedade de telas que compõem esse criativo game O que não era comum para a época E em quarto lugar, Frostbite Frostbite é um jogo apreciado pelos conhecedores de jogos Em suas fases mais avançadas, o game exige intensa coordenação, concentração e raciocínio rápido Desafiando até os jogadores mais experientes ainda nos dias de hoje Novamente, a criatividade da Activision levou ao desenvolvimento do conceito único As bases para os games de hoje em dia foram criadas na época Quando muitas das ideias eram originais e pioneiras E Frostbite é uma prova disso E em terceiro lugar, Pitfall É assim que nasceu o Cider Scrolling ou jogo de plataforma As aventuras de Pitfall sempre me fascinaram desde criança Imagine que na época do Atari, esse tipo de jogo simplesmente não existia Super Mario Bros. foi surgir anos depois Dessa forma, mais que por uma cabeça de crocodilos As crianças eram levadas a imaginar o que se esconderia atrás da próxima tela Dúvidas tais como Como será o final desse jogo? Dentre outras coisas, na época foi o segundo jogo mais vendido Até hoje é desenvolvido em novas versões, demonstrando que o tempo não cansa E em segundo lugar, Hero Sem dúvida alguma, um dos melhores e mais criativos games de todos os tempos até hoje Um dos poucos jogos com o level design da época do Atari Esse game vai muito além dos seus precursores Ao proporcionar desafios cada vez mais elaborados E isso em apenas 8 bytes de rum De fato, Hero é tão fantástico que se torna impossível simplesmente descrevê-lo E em primeiro lugar, Hero Rage O famoso jogo do aviãozinho, é antes de tudo um prodígio da programação Em uma época em que os recursos de rádio eram limitados Carol, Shaw, sim, uma mulher Programou esse fantástico jogo com 256 tela Ou fases com apenas 4KB de rum Isso foi possível devido a uma complexa equação As fases não são desenhadas como nos games atuais Mas sim geradas a partir de um algoritmo incremental Que define diversos elementos e seus posicionamentos na tela Não há dúvida que é um dos jogos mais famosos do Atari até hoje E foi o oitavo jogo mais vendido na época Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou muito mesmo, compartilhe no seu Facebook com seus amigos Para que eles possam estar vendo também esse Top 10 E se você está vendo pela primeira vez e não é inscrito Se inscreva aqui no canal para ficar podendo de todas as novidades Pois é que eu sempre vou estar trazendo as novidades Vou estar trazendo o Top 10, das coisas que você não sabia Agora estou com um novo tipo de conteúdo para o canal Que é a lendas de jogos Então, para ficar podendo de todas as novidades Se inscreve aí E é nóis pessoal, muito obrigado pela atenção de todos Valeu e falou, fui!